Eu acho ela... Nossa, eu era apaixonada pela Milly. Eu amo a Fernanda. E o Mosca. Só que o... Esse é o Mosca, da nova temporada. Você foi o Mosca da nova temporada? Ai, meu Deus! Ai, amor! Ai, arrumar o cabelo. Eu tô com o aliado errado. Gente, o Mosca!